E o e um, dois mil e quinze. Sete horas vinte e nove minutos. Estamos de volta ao Folha no Ar. Primeira edição oferecimento laboratórios Plínio Bacelar Clínica Proteus e Nova Canabrava. E agora nós já está conosco aqui desde o início, batendo papo aqui, o jornalista e professor do curso de jornalismo do Uniflu Vitor Menezes. E o Vitor tem muitas outras qualificações, mas se a gente for falar aqui, a gente toma metade da entrevista. Então, é quase que eu te chamo de Vitor Meirelles, o que não seria tão bom, porque é um dos maiores saxofonistas brasileiros. Não sei se você curte música também, como a Luísa curte, lembra do Vitor Meirelles? Vitor Meirelles, eu confesso que... Vitor Meirelles, Meirelles, o grupo... Não, é muito anterior, dos anos 60. Paulo Moura, perdão. É, contemporâneo do Paulo Moura. Meirelles e o Copa 5, era o máximo. Também, né? Tocou muito no Beco das Garrafas. Magito, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Marcos Antônio, Luísa, colegas aqui da Folha. E, Luísa, a bola é sua? A bola, a bola tá... A bola já tá quicando, né? A bola tá... A bola do... Tá no meio de campo aí, dividida, né? Acho que mais ou menos que o Flamengo pegasse passar pelo Grêmio, com o River com boca. Bola com... Dividida dos zagueiros argentinos. FDP, cara. É... É a terceira edição, não é isso? Pois é. É... O FDP... Vai ser, aliás, né? A gente teve uma conversa com os produtores. Bom dia, todo mundo, né? Bom dia, ouvintes e tal. Acho que eu cheguei meio assim, meio assim, saber como que entra e tal. É... O FDP... A gente teve uma conversa com os produtores culturais da cidade, né? Na última sexta-feira. A gente foi... Na Vila Maria. Na Vila Maria, né? Numa convocação lá da Associação de Imprensa Campista, com o nosso colega lá, o Elton Cordeiro. A gente foi lá, atendeu o chamado, pra poder conversar sobre a situação do Festival Doces Palavras, né? A CL também, não foi? A CL também, e aí várias entidades foram lá, apareceram lá, atenderam esse chamado, né? É... E a gente tá, realmente... A gente foi surpreendido com essa decisão da Prefeitura de Campos, que é a realizadora do festival, junto com a IC e com a Academia Campista de Letras. Eu tava aqui, eu até trouxe aqui, né? Eu tava rememorando, vendo os folders das edições passadas, e aqui na edição de 2015, constam aqui como realização, Prefeitura de Campos, Academia Campista de Letras, Associação de Imprensa, Codenca, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Na edição de 2017, realização, Prefeitura de Campos, Associação de Imprensa, Academia Campista de Letras, e aí com vários apoiadores aqui, nas duas edições, né? Então, a gente foi surpreendido por essa decisão da Prefeitura de não realizar o festival, o que nos deixou muito chocados, né? Dada a contribuição que o festival tem dado ao longo desse tempo, né? Pro fomento, pra criação de uma ambiência propícia, de uma cena propícia de valorização da literatura campista, dos autores campistas, da pesquisa em literatura campista, né? Porque não é só a questão autoral, é a questão também que envolve os pesquisadores da área, né? A gente tem várias mesas lá discutindo, com gente que pesquisa a literatura campista, e a produção de doce, né? Que era uma tradição que vem passando, como várias outras tradições, por muitas dificuldades, né? Em termos de manutenção das suas raízes, das suas tradições, e o festival também se propunha a ser esse local de valorização dessa cultura local da produção do doce. Então, a gente foi surpreendido com essa decisão, que eu considero injustificável, a despeito de entender todo o cenário de crise que a gente vive, você estava falando agora há pouco aí, vocês estavam falando agora há pouco da questão dos royalties, né? E também há outras questões que envolvem queda na arrecadação do município, questão de gestão, enfim, toda uma outra questão que a gente pode abordar também, que, como você falou, impacta também a área cultural, a gente entende isso, né? A gente entende essa questão orçamentária como sendo uma realidade, um fato, né? Mas a gente também se surpreende com a falta de zelo com esse patrimônio, porque ele poderia ser feito de uma outra forma, por exemplo. Uma, uma, numa, numa primeira conversa com os produtores culturais lá, surpreendidos com aquela decisão do cancelamento, num primeiro choque daquele, os próprios produtores se colocaram à disposição para fazer e colocaram as suas entidades a serviço. Então, várias casas de cultura se manifestaram já, né? O espaço Katia Macabu, o espaço Santa Paciência, o espaço Marcelo Sampaio, vários coletivos culturais, além dos velhos, outros guerreiros aí da cultura que sempre estiveram com a gente, a Academia Pedralva de Letras, a Academia Campista de Letras, enfim, tantas outras, a associação das doceiras, as doceiras têm sido guerreiras nessa, na sustentação da ideia do FDP, né? Então, no momento daquele ali, tanta gente já se colocou e já está sendo construído uma possibilidade de, de programação descentralizada, né? A gente já vai abrir um chamado aí para quem quiser participar do FDP, do terceiro FDP, não mais realizado pela Prefeitura, mas realizado por esse coletivo de produtores culturais, para que se inscreva com a sua entidade, para que diga o que quer fazer, o que pode fazer, o que está ao seu alcance fazer dentro de um festival como esse. Então, num momento aquele, assim, rápido, como aquele de uma ideia, como aquela, já foi possível construir isso, imagine o que não seria possível construir num ambiente institucional da Prefeitura, por exemplo, numa rede de 200 escolas municipais, por exemplo, uma capilaridade dessa, com 200 escolas da rede municipal, por exemplo, falando de literatura campista durante quatro, cinco dias, por exemplo. Isso não teria custo nenhum para a Prefeitura, quer dizer... Com tempo, né? Pois é, com planejamento, né? Então, eu acho que faltou isso, sabe? Faltou um pouco de cuidado para trabalhar essas hipóteses. Imagina as casas de cultura, os equipamentos de cultura da própria Prefeitura, a rede escolar, como eu disse, e junto com a iniciativa privada também, né? As escolas particulares, enfim, você criar um ambiente na cidade em que você dedica alguns dias para falar da produção do doce, da produção literária campista. Isso seria viável, né? Sem que você tivesse aquele custo de estrutura, aquela centralização, aquela ideia de evento, porque eu acho que durante muito tempo também a gente se acostumou muito com isso, sabe? A Luísa Marcantano, aquela ideia de super evento, né? Você tem que ter aquela super estrutura, aquela super tenda, aquele super tudo, aquele... A toca as gordas dos rois. Pois é, nos viciou, né? Que na verdade não altera muito o conteúdo, né? O conteúdo é bom de qualquer forma. Sem dúvida, no FDP mesmo, sabe? As coisas mais legais, no FDP custavam muito pouco, né? A gente estava falando agora um pouco do Adriano Moura, por exemplo, as coisas mais legais eram as mesas sobre o cabrunco, por exemplo, mesas deliciosas com a Edinalda, para a professora Edinalda explicar a ideia do cabrunco, a ideia do rotacismo, né? A questão do rotacismo, que a gente troca o L pelo R, fala crowd, a bicicleta, a gente teve mesas deliciosas no FDP para discutir isso, né? Então, isso não custa muito, né? Aliás, o FDP, ele foi proposto e foi levado adiante como uma alternativa bienal, integrada à proposta da Bienal, justamente por ser, além de ser uma opção mais econômica, em termos de realização, era uma opção muito mais local, né? Uma opção muito mais de retorno, fica muito mais. Um festival como o FDP fica, deixa muito mais localmente, pelo que ele incentiva, pelo que ele valoriza das pessoas daqui, né? Você coloca as pessoas daqui para colocar o que estão produzindo. Não, não é uma consideração de, enfim. Com todo o respeito de pai da criança? Olha, claro que eu sempre vou falar disso com muita paixão, né? Agora, sem dúvida. Mais que a Bienal? Sem dúvida, não, não é mais que a Bienal, é diferente da Bienal. Eu digo mais... É diferente da Bienal, mas por mais residual que a Bienal. Sim, mais no sentido local. Mais no sentido local pelo seguinte, você, e a gente sempre, a gente discutiu isso no projeto e tal, tanto que a gente propôs uma alternativa à Bienal respondendo todo, entendendo toda a importância da Bienal. E Bienal, eu sou apaixonado pela Bienal, até por questões afetivas também, porque o pai da criança, no caso da Bienal, é o professor Linilson Chaves, né? Porque eu tinha um carinho gigantesco, né? Então, não vamos estabelecer nenhum tipo de polarização aqui entre FDP e Bienal, porque as duas são... Vou te explicar, vou te explicar. Porque as duas são complementares desde o início, já no projeto do FDP. O que eu quis dizer, em termos de deixar mais legado, é deixar mais legado de engajamento local, né? De você ter mais autores e mais pesquisadores participando do evento aqui localmente. O que acontece no caso da Bienal? A Bienal tem uma contribuição gigantesca, sou ardoroso defensor da Bienal, mas ela traz, fundamentalmente, autores mais conhecidos de fora, para um público mais de massa, que vem, claro, é legal, fomenta, forma público, vende livro, isso é maravilhoso, é muito bom, né? Mas ele tem um caráter mais comercial e tem um caráter mais massivo, e isso passa mais rápido. Você traz, por exemplo, muitos youtubers aqui, enche um auditório, fica fila na porta e tal, beleza, legal, isso é muito bom. É muito legal você ir na Bienal, por exemplo, ter um monte de criança correndo, nos corredores, isso é muito bom. Agora, o FDP, o tipo de contribuição dele é mais contínua, por quê? Porque ele engaja mais os agentes locais. Ele é todo feito, ele é 100% feito por autores campistas, e por produtores de doces e produtoras de doces de campos. Então, isso é alguma coisa que mexe com a autoestima local, valoriza a identidade local, isso é mais perene, isso dura mais. Isso é um elemento até anticíclico, o que a gente está falando de crise, isso é um elemento até anticíclico para você enfrentar crises, porque valoriza a autoestima local até para enfrentar ambientes de crise, valoriza a identidade local, isso dá força, foi nesse sentido. Foi no sentido de pesar, até porque isso é difícil de mensurar, cultura é um negócio difícil de mensurar. É, mexe com um subjetivo, mas quando você falou de residual, aí eu acho que seria uma coisa mais obrigativa. Eu acho, até porque a proposta do FDP, isso é muito importante, sabe, Luiz? O FDP, desde a sua concepção, e o jeito que foi entendido também pela própria prefeitura, acho que podem falar por isso, até o próprio pessoal da Secretaria da Superintendência de Educação, várias pessoas de lá podem falar sobre isso. Só queria, se me permite, Vitor, esclarecer, a proposição inicial aqui era de um debate. Eu cheguei a convidar um representante do Poder Municipal para vir aqui. e preferiram não vir. Então, por isso que vai ser uma entrevista. A proposta inicial era de um debate como vai ser amanhã entre o Jonathan e o Heraldo. A proposta era essa. Talvez não estou polarizado quanto o Jonathan e o Heraldo, mas... Enfim. Seria bacana. Seria bacana. Eu acho que seria um diálogo. De meia parte, não seria polarizado. Até porque eu estaria conversando com os realizadores do evento. Inclusive, quem eu valorizo muito. Eu valorizo. Porque é preciso deixar as coisas claras, apesar de ter todo esse envolvimento com o assunto. Mas também, é claro, não vou chegar num momento como esse, justo porque eles disseram que não vão realizar, que eu vou negar toda a contribuição e a importância da prefeitura, que eu acho que vai continuar a ter. Porque esse é um evento da cidade. Esse não é um evento da Associação de Imprensa, da CL e tal. Então, a prefeitura de Campos... O FDP só existe por causa da prefeitura de Campos. Foi a prefeitura de Campos que realizou a edição de 2015, a edição de 2017 e vinha caminhando para realizar de 2019. Essa coisa de você chamar eles... Então, não tem uma polarização nesse sentido. Eles para dentro e eles querem tirar o corpo fora, assim, no português mais direto, está sendo muito clara. A gente apoiou. Não, vocês não são coadjuvantes, vocês são protagonistas. É, isso foi... Eu achei... Uma clara... Eu achei, sinceramente, assim... Eu posso usar alguma palavra dura e tal, mas eu achei desonesta, por exemplo, a nota da Fundação Cultural, quando ela disse que estava cancelando o evento, na condição de parceira do evento. E ela não... A prefeitura de Campos, olha, isso é público, está aqui nos folders das duas edições, em todos os documentos que foram redigidos. É, isso já tinha um... Pesado. Elas são... A prefeitura é realizadora e decidiu não realizar esse ano. Coloque isso claramente, venha conversar com a gente aqui claramente, podemos dialogar sobre isso. Enfim, não entendi muito bem essa nota da Fundação. É o discurso, né? É, é uma tentativa, né, de... Narrativa. É, a disputa de narrativa, né, como agora tem ficado... Desde 2014, estamos nessa, desde 2014. Mas agora... Aliás, Luiz, só para complementar, para as pessoas também entenderem o processo disso, né, você falou em 2014. O FDP existe como construção de proposta dentro da prefeitura, e como eu vinha falando, como elemento de política pública na área de educação, a participação da Secretaria de Educação nas duas edições do FDP foi enorme. E seria nessa também, né? Essa proposta é construída pela prefeitura, junto com as entidades, desde 2013. 13. O AIC, a ACL levaram, então, o secretário Weiner Teixeira, naquela época, a proposta para que se... Está aqui acompanhando a gente. Para que for... Abraço para o Weiner, um dos pais do FDP. Levamos para o Weiner, e o Weiner entendeu, na hora, que aquilo era um elemento de política pública, que precisava ser realizado pela prefeitura. Imagina, você conhece a AIC, sabe das nossas dificuldades, nós não teríamos nunca condições de realizarmos sozinhos um FDP. A AIC somos poucos voluntários, a ACL também, a gente sabe da fragilidade das nossas entidades. A ideia é de que a UFDP tivesse duração, sustentado, sabe, um pool de entidades, claro, mas pelo poder público da nossa cidade, é um festival da cidade. Então, o Weiner encampou a proposta como sendo algo a ser realizado pela prefeitura lá em 2013. Em 2014, na Bienal do Livro de 2014, a prefeitura lançou a ideia, lançou a ideia, dentro da Bienal, lançou a ideia do FDP para ser realizado em 2015, com a prefeita, na época, dizendo, olha, vamos realizar o Festival Doces Palavras, foi lançado dentro da Bienal. Então, uma coisa é muito casada com a outra, sabe? Dentro da Bienal, então, em 2015... Em 2014, tipo assim, eu fiz uma cronologia, não da UFDP, foi cronologia do enfrentamento de narrativos no Brasil. Ah, sim, sim, eu entendi. Eles são de Dioma e Aécio. Entendi, mas você me oportunizou a fazer um pouco de cronologia também com relação ao UFDP. Não, mas é importante, só para distinguir. É, para o pessoal também entender que não é uma coisa de agora, e não é uma coisa só de evento tópico, entendeu? Não é porque, nessa disputa de narrativa que você estava falando, ficava parecendo que era assim, olha, a ICSL, meia dúzia de pessoas lá, eles têm um evento, e a gente apoia esse evento, e esse ano a gente não vai poder apoiar esse evento. A narrativa tentou ser essa, mas não é assim que o processo se deu, certo? O processo se deu nessa construção, a proposta realmente nasceu de entidades da sociedade, a ICSL, certo? Nasceu, mas desde o início, pegar o documento lá, que a gente levou para o Weiner lá em 2013. Já estava lá, olha, a nossa proposta é que a prefeitura seja realizadora desse evento, e assim foi entendido, e assim foi feito ao longo do tempo, exatamente como a Bienal. Então, para as pessoas entenderem a gravidade disso... Não, teve até mais do que realizadora, né? Teve o Festival de Poesia, por exemplo, que é parte cômica aí do... Está no meio do festival, né? Que a presidente da Fundação Cultural Juizal do Lima foi lá para não deixar um poema de Fernando Leite ganhar, porque falava mal da prefeitura, teve... Mas, enfim. Pois é. Você deve se lembrar disso também, né? Isso é a famosa... Seria cômico se não fosse trágico, né? Não, mas seria... Isso é trágico. Seria cômico se não fosse real. Assim como o Festival de Poesia, né? O Festival de Contos também são, inegavelmente, realizações da prefeitura há muito tempo. Eu sempre falei isso, que quando o Palácio da Cultura tivesse finalmente entregue, o lugar, de fato, do Festival de Poesia, digo que participei de vários... Sempre foi lá, né? Sempre foi lá. O local dele é lá. Logicamente, como estava sem, ele foi para o... Foi encampado pelo FDP, né? Como no ano da Bienal, ele ocorre na Bienal, como ocorreu no passado. Pois é. Ou seja, são coisas integradas, né? Mais um elemento desses que são coisas integradas, que não havia por que a prefeitura não pensar em alguma forma de realizar agora, né? Enfim. Outro elemento que caracteriza isso como política pública. Isso está lá registrado na Conferência Municipal de Cultura. Isso foi proposta dos conselheiros. Isso está lá em todas as duas edições, né? Para ser realizado como política pública, de fomento. A literatura, a leitura, né? Enfim. Mas o lado bom da história é que tem os espíritos de porco, né? Que vão realizar. Pois é. Vão realizar do jeito que der. Com o jeito que der. Como é que vai ser? Quando vai ser? Olha, a gente está... Foi sexta-feira agora a reunião, né? Então formou-se uma comissão com... A Folha estava cobrindo. Com alguma... A Folha estava lá, né? A Folha Pública Matéria também sobre isso. Aliás, a Folha... Esperamos a Folha 2 no... Matheus, Matheus, deve ter que ir mais tarde para São Fidelis. Ele falou, saiu de lá, tardou, falou, tem que ir lá e escrever a matéria ainda. Registro-se, inclusive, a histórica cobertura da Folha da Manhã com relação ao Festival Doce Palavras. A Folha da Manhã sempre teve uma cobertura diferenciada com relação ao festival. Inclusive, na primeira edição, algo pouco comum para temas culturais. A Folha Mãe deu manchete. Aí você falou, não tinha assunto. Eu acho que para quê? Só pode, né? Não morreu, liguei. Não, mas a gente sabe, né? A gente que está na cozinha do jornal e tal, já passou, já passei pela redação aqui também. A gente sabe que é uma opção clara, editorial, de valorizar aquela pauta. Porque é muito difícil você dar manchete para um evento cultural, a não ser que morra muita gente no evento. Mas faz parte do espírito da notícia, né? Que você... Não, o que a gente entendia naquele primeiro momento, a Bienal a gente sempre deu, e que a FDP vinha para... E prova maior de que não é questão de competição, só porque você falou residual, aí eu quis saber um pouco mais, é que vinha para se firmar, né? Sim, ótimo. E foi fundamental isso. E a questão das doceiras também é uma coisa muito importante. É muito importante. É, eu ia dizer isso, eu ia dizer isso, porque, Bruno, em primeiro lugar, o nome é genial. Doces Palavras é... É, mas foi alvo também dos bolsonaristas também, o olho, passaram, 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 passaram a questionar o nome da FDP. O quê? Estão questionando palavrão agora? Estranho, né? É verdade, é. Doces Palavras. Não é algo que foi incorporado ao discurso oficial do país agora? Eu não... Pô, pô, a gente pode ficar falando muito que é concessão federal, né? Pô. Mas você pode falar na maior concessão federal que é o mandato do presidente da República? Pois é. Você não pode falar numa rádio? Mas é essa história. Primeiro, o título é genial, é muito legal. E segundo... Muito criativo, né? Muito criativo e simples, o que é o mais difícil. É band-aid. É você conseguir um título simples que defina tudo. A tendência é ficar estendendo. E outra coisa que você falou das doceiras, porque... Caindo muito essa tradição. Pois é. Porque, ah, não pode você fazer aqueles doces maravilhosos, mas não pode fazer porque vem o negócio do saneamento, não pode. É proibido, porque tem que botar um produto tal de conservante. Vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Aí, campos tinham goiabadas ali. Olha, perto da rodoviária, numa rua ali, tinha uma goiabada, Aluísio. E você deve ter experimentado, porque seu pai comprava. Era uma casa de família chamada Goiabada Terra. Era um negócio que levava para o Rio de Janeiro quando vinha. Hoje em dia, a goiabada migrou muito para o Rio de Janeiro da Barra. As pessoas provavam e falavam, gente, como é que é feito isso? Não é só goiaba. Tem alguma coisa que mágica... O chuvisco, Marco Antônio. O chuvisco, as pessoas faziam com colheres. Aí, o chuvisco está ameaçado de extinção. Se você pegar o número de doceiras que realmente sabem fazer o chuvisco no jeito tradicional, dá muito trabalho fazer o chuvisco. Muito. Aquilo ali é um jeito de mão. É viabilidade comercial difícil. Tem mais do ponto. Tem, é complicadíssimo. O ponto da cauda já é um problema sério. Então, você tem guerreiras como Simone Gonçalves, Fátima Braga, os pessoal que participam do festival. Inclusive, esse era um traço importante do festival. Que é uma tradição trazida de Portugal para cá. Quer dizer, isso vem de Portugal. Os doces de ovos. A gente já teve meses sobre o chuvisco. Todos os doces de ovos. O fio de ovos. A baba de moça. Todos os doces de ovos. Sim, o pastel de Belém que existe hoje em Portugal. O pastel de Belém, exatamente. É tudo a mesma... E o sobrouco. E o Saman também é muito ciosa dessa tradição. Sem dúvida. E isso era muito discutido. Tem sido muito discutido nos festivais, nas edições do festival. E esse protagonismo do doce do festival foi bom você lembrar. Porque, às vezes, a gente puxa muito pela literatura, pelo caráter da literatura e tal. Mas o festival sempre buscou muito equilibrar esses dois componentes. Tanto que a gente não tinha o doce só no seu aspecto, nem de adorno só, pela delícia que é e tal. E pela beleza que traz. Mas também como elemento de debate. A gente tinha mesa de debate sobre a tradição do chuvisco. Acaba doceira, pesquisador que entende da história do chuvisco, por exemplo. A gente teve vários elementos assim que dão status, sabe, de discussão mesmo sobre o doce. O que fazer com ele, o que fazer com essa tradição. Por que está se perdendo, o que vai acontecer. Outro dia, Vitor, eu quis comprar um vidrinho de chuvisco para levar para um amigo. Aí eu olhei assim, quando eu cheguei no claro, eu virei para o vendedor. Vem cá. Esse doce de chuvisco, esse chuvisco que leva hortelã. Ele falou, por quê? Eu falei, porque está esverdeado, amigo. Você me desculpe, mas não é o chuvisco que eu conhecia, né? Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com Folha Noir, primeira edição. Hoje o nosso convidado, o jornalista Vitor Menezes, falando de vários assuntos. Esse assunto que nós estamos citando agora, que é o Festival Doces Palavras. Daqui a pouquinho estamos de volta. A gente faz planos o tempo.